É o Elite dos Mandela Esse é o DJ, DTL, o moleque é brabo Tu quer putaria, tu quer cachorrada Tu quer ogia, tu quer sucessada Então chega pra cá que tu vai levar pirocar Vai levar pirocar, vai levar pirocar Escute um porrado Vai levar pirocar, vai levar pirocar Vai levar pirocar Vai levar pirocar, vai levar pirocar Vai levar pirocar, vai levar pirocar Eu dei pro DJ e ele me deixou parada Vou ter que dar de novo só porque eu sou safada Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vem me comer de novo só porque eu sou safada Porque eu sou safada Porque eu sou safada Porque eu sou safada Vem me comer de novo só porque eu esquina Vem me comer de novo só porque eu esquina